Agora pra variar, nós vamos cantar um pagode. O primeiro do repertório. Vai no nailo aí, pode trocar. Tá violando aqui? Isso. Vai chá. Aí vai, vai. Um pagode aqui do... Tinha um carreiro praiano também. Pagode machixe? É, o Baianim. Baianim. Vamos lá então. Conheci um baianinho, desci da fala macia. Tava nó em pingo d'água e laçava melancia. Pegava raio na mão, segurava a ventania. O seu corpo foi fechado no terreiro na Bahia. Caldo de cana gostoso é o que sai da cana roxa. O malandro não tem culpa se o resto do mundo é trouxa. Chegou na cidade grande, Baianinho se vendia. Foi comprando um carro zero, papagaio noventa dia. Conseguiu vender a cana roxa. Conseguiu vender a vista mostrando sabedoria. Virou grande negociante, Baianinho, riquezia. Caldo de cana gostoso é o que sai da cana roxa. O malandro não tem culpa se o resto do mundo é trouxa. Baianinho na torada só tourei a vaca moxa. No Natal compra a castanha, come as boas e vende a xoxa. No banquete que tem frango, Baianinho come a coxa. Deixa o pé, deixa o pescoço pra aqueles que nascem trouxa. Caldo de cana gostoso é o que sai da cana roxa. O malandro não tem culpa se o resto do mundo é trouxa. Foi contra um campeão de snook, Baianinho fez surpresa. Deu duzentos de lambuja, só seis e sete na mesa. Deu trinta snook de bico, jogando só na defesa. Meteu sete e trinta vezes, ganhou o jogo na moleza. Caldo de cana gostoso é o que sai da cana roxa. O malandro não tem culpa se o resto do mundo é trouxa. O malandro não tem culpa se o resto do mundo é trouxa. É o mesmo tipo de